Música Museu da Pelada chegou aqui no Clube Esportivo Mauá Encontramos aqui a fera Marquinho, coordenador da base do Canto do Rio Que vai usar aqui o clube como CT, né? Vai ser o novo CT do Canto do Rio E hoje em dia só se fala em CT, né Marcos? Então tem que estar bem preparado, hein? É verdade, boa tarde. Nós estamos aí regularizando todo o nosso espaço de treinamento Junto ao Clube Esportivo Mauá, que fez essa parceria com o Canto do Rio E para que tudo seja bem direitinho, né? Para que a gente não tenha problemas futuros Perante os órgãos públicos, né? Então a gente está regularizando tudo aí Estamos tratando bem do CT, refazendo algumas partes que estavam meio destruídas Então a gente está refazendo. A criançada já está treinando aí em algumas partes Mas de verdade mesmo ele fica pronto a partir do dia 23 de março Legal. E o Canto do Rio, ele está fazendo um trabalho maravilhoso por muito pouco, né? Não subiu para a segunda divisão, né? Agora nesse ano que passou Mas o trabalho, eles estão dando continuidade. Eu acho que isso que é o mais legal E o Marquinho teve uma participação muito boa nesse trabalho, né Marquinho? Verdade, né? A gente coordena a base, está muito próximo da base E fiz como treinador profissional, né? Que é meu cargo também, que eu executo até hoje também E a gente fez a semifinal contra o time campeão Que foi uma agência, o time que subiu E infelizmente foi a nossa única derrota na competição E a gente não conseguiu o nosso acesso por causa desse único jogo O Marquinho tem uma história bacana no futsal Jogou com grandes amigos, né? Sérgio Sapo, Shaolin, Raul Caramba, né? Caiu então E depois foi para a Espanha, chegou a jogar com o Bocão, mas chegou perto E agora está aqui, então, quer dizer, o Canto Rio está investindo também Nos profissionais que tem trazido Com certeza, todos os nossos treinadores têm cursos, né? São professores de educação física, tem curso de treinadores de futebol também Tive um prazer imenso em jogar com esse pessoal todo que você falou Mas o Arnaldo, o Toco, o Shaolin, o Vandré, o Cupim, o Bocão São excelentes jogadores de futsal, pessoas maravilhosas Acho que a gente teve o prazer de ter o contato aqui no Brasil e lá na Espanha Com o Mauro Banditti Então, são jogadores que no final a gente sente até o prazer de estar próximo deles E aprendendo cada vez mais E hoje, aqui para esse evento que está tendo de apresentação do CT, né? Presença aí de celebridade, né? Gerson, Jair Marinho, Carlos Roberto, só fera, né? Pô, não tem nem palavra, né? Só craques da bola mesmo Verdadeiros super-heróis do futebol aí Jogadores que marcaram história nos seus clubes, na seleção brasileira Carlos Roberto, Jair Marinho, o próprio Gerson Hoje que é o nosso padrinho aí Que vai ser dado o nome do CT de Gerson, canhotinha de ouro, né? Então, só feras aí que trataram super bem a bola, né? Legal, parabéns também pelo trabalho, hein? Obrigado O Museu da Pelada está aqui com essas duas lendas Jair Marinho e Gerson Ô, Gerson, os craques de antigamente andavam de barca para ir para o clube? É, andava de barca Agora, está satisfeito? Nós somos museu Está vendo? É isso Nós temos que escutar isso, o que a gente vai fazer Mas, pelo menos, tivemos a nossa época, muito boa Campeão do mundo, eu fui campeão do mundo Ele, pelo Fluminense, com vários e vários e vários excelentes jogadores Inclusive o Altair, que é daqui da área, tá certo? E eu lá no Flamengo Só que, quando jogava Fla-Flu, me dava pancada 3x2 Não, não é verdade Eu tratava dele bem porque ele jogava na frente, né? Falei, Gerson, cai pro lado de lá O lado de cá tá errado Eu esquecia e me despegava Mas foi um grande ano Pra mim foi o melhor meia ponto de lance que eu vim jogar Gerson Ô, Gerson, eu não sei se você viu Mas a revista Placar Fez uma enquete dizendo que depois do Pelé Vem o Neymar Não Aí não Eu falei, olha, eu tava fazendo Outro dia eu tava fazendo uma entrevista Pra uma televisão lá em São Paulo Eles me perguntaram isso Falei, nós vamos fazer uma coisa Pra começar a conversa Nós vamos pegar o Pelé e o Garrincha E tirar Isso não vem mais Bota séculos aí Bota de lado Aí vamos discutir os outros Tá certo? Aí, perguntei pra eles Vocês viram o Ronaldinho Gaúcho jogar, não viram? Esse é fenômeno Esse é fenômeno Sabe tudo Muito bem Vocês viram o Dida jogar? Alguns viram Viram o Evaristo jogar? Ah, muitos não Então, vocês perderam Vocês viram o Zizinho jogar? Então, parou a conversa Nós não vamos mais conversar Agora, dizer que Que Neymar Maradona Para com isso Maradona Os caras vão pensar que eu tô de brincadeira Maradona Não carrega A chuteira do Ronaldinho Gaúcho Nem Nem Ronaldo Esse português Mesma coisa Cristiano Ronaldo Não carrega Messi Também não Ronaldinho Gaúcho jogou muito mais do que eles todos Pronto É o que eu acho E você vestido com essa camisa Linda Azul É, isso Tô voltando às minhas origens Comecei aqui Tô voltando aqui Com um trabalho espetacular Tava falando aqui ainda há pouco Esse trabalho Infelizmente Nós fomos vice Nesse último ano Se esse trabalho Que foi feito Que está sendo feito Tivesse começado Dois anos antes Nós já estaríamos na primeira divisão Sem soma de dúvida Como estamos caminhando agora Para a primeira divisão Sem soma de dúvida Quem tem isso aqui Pega um clube Grande Que tenha isso aqui Essa é a base O começo é aqui E pronto Onde você começou Fazendo seus gols Contra o Flamengo Contra o Flamengo O Flamengo era freguês Era Era freguês Agora não Mas era O que que eu vou fazer Parabéns amigo Valeu Tudo de bom Jairzão Falou Jairz Eu sou seu fã Esse cara jogou muito Jogou muito Mas ele te batia mesmo Ou você que batia nele Ele respeitava os campeões Foi o primeiro campeão do mundo Que ele Depois ele veio Ele respeitava Tinha só galado Vim pra cá Mas a gente jogava muito E eu tive o prazer Jogar com ele lá Jogar contra e a favor Que legal Chegamos juntos O Flamengo Foi um prazer Privilégio né Deus foi muito bom comigo Valeu Tudo de bom Obrigado Obrigado Olha quem nós encontramos Só tinha jogadores Só tinha jogadores de alto nível Não só no Botafogo Mas o futebol brasileiro Mas o futebol brasileiro Era muito rico Era um Vasco Um Flamengo Um Fluminense Um Botafogo E os times de São Paulo E os times de São Paulo também E os times de São Paulo também eram fortes Feliz por isso Por ter contribuído por isso Ter jogado com grandes craques E a felicidade que a gente vai ter eternamente Carlos Roberto Era você ali no meio Defendendo Pra quem fazer o gol lá na frente? Ah lá na frente tinha Paulo César Caju Rogério Roberto Miranda Da Jaizinho E eu e Gesso no meio campo ali Entendeu? Eu e o Caota ali E tudo Que a gente segurava ali o meio campo Pros quatro lá na frente Se divertirem E no banco ainda tinha depois Ney, Conceição e Afonsinho? É, tinha Ney, Conceição Tinha Afonsinho Tinha outros Tinha um time de De jogadores de defesa Um time de jogadores de meio campo E um time de jogadores de ataque Era muito jogador Era um elenco muito grande E qualquer um que entrasse Dava conta do recado Valeu amigo Um abraço Uma coisa só Que vocês tem que lembrar Uma Acima de tudo Independentemente De qualquer outra coisa Se vai Seguir na profissão De atleta profissional Ou não Nunca Abandonem O estudo Vou explicar por que Nós estamos começando Tá certo? Amanhã Você vai estar com 15 anos 16 anos Parou de estudar Pra jogar futebol Pra ser profissional Aí começa a carreira Aí chega no meio do caminho Você consegue uma família Aí com 30 anos Acabou o futebol E aí Você tem mulher Você tem filho Tem uma família constituída E vai fazer o que Na vida? Sem um diploma? Sem uma educação apurada Pra seguir Em outras profissões? Então A diferença é essa Dá pra fazer As duas coisas? Jogar futebol Ser um profissional E estudar E se educar? Dá Faça Porque tudo Que você Puder botar Na sua cabeça Pra melhorar Pra você melhorar Pra você se educar Ponha Boas coisas naturalmente É de pequeno Que a gente Começa A pensar A imaginar as coisas Futebol é bom? É bom É um esporte bom Pra Pro corpo É Agora tudo isso Tem que ter É Época Tem que ter Seu tempo Dá pra jogar aqui Dá pra Estudar Inclusive Tô ali com os professores Os professores Sabem muito bem disso E já devem ter passado Isso tudo pra vocês E um outro detalhe Importante O estudo A educação Vem em primeiro plano Depois a gente Pensa em outra coisa Por quê? Porque de repente Você está mal Na escola Seu pai vai dizer Pra você assim Aonde você vai? Pensa que vai jogar futebol? Não vai Vai ficar estudando Não é assim? Que os pais falam? Por que que você vai jogar futebol? Por que que você vai se distrair? Se divertir? Se você não tá cumprindo As suas obrigações De estudar De se educar Então Essa É a principal Ideia Que vocês têm que colocar Na cabeça E depois Vem o futebol Eu só gostaria de Botar um calção Uma chuteira Pra ver se Podia fazer ainda Alguma coisa Ou então Se sobrasse Algum cabelo aí Pra eu inteirar aqui Também é bom Porque isso aqui É triste Mas isso às vezes É de tanta gente pensar Aí acontece isso Então Boa sorte pra todo mundo Parabéns Pela vontade Que vocês estão colocando Com a camisa Do canto do rio Que é uma honra É uma honra A gente vestir Essa camisa Tá certo? E vocês Mais tarde Vocês vão saber Do que eu estou falando Tá bom? Valeu Um abraço a todos Obrigado Obrigado Obrigado